Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área. Estamos de volta no GTA 5 e hoje nosso patrulhamento vai ser com a polícia rodoviária. Antes que me pergunte aí galera, eu não tenho skin da polícia rodoviária sem o braçal, beleza? Deixa eu colocar minha tela ali de volta. Então eu não tenho sem o braçal, beleza? Só tem com esse braçal do Thor. Mas isso não difere em nada. Vamos embora. Continuar aí. Começar né no caso. Então é que esse Voyage, polícia rodoviária, só bora. Vamos embora no patrulhamento veio aqui. Opa! O cara correndo aí. Oh, 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 oh! We have an assault in Grande Tenora Desert. Parou. As costas pra mim, vai. Vamos checar aqui. Diego Machado. Diego Machado. Tem passagem pela polícia. Licença é válida. Não tinha nada com ele. Até à toa, louco, correndo aí da rua. Doidão, tá querendo morrer. Vai, vaza. Parabéns, velho. É, essa barraquinha, eu nunca lembro do que eu vi essa barraquinha aqui. Taco. Oxê. Vamos continuar. Nosso pacote vai ser na rodovia. Opa! Ah, não. Essa ocorrência não, velho. Porque o carro que tá nela tá... Ful bugado. Vamos lá. Tá, pega. Deixa eu vir aqui que agora vai ter que ser rápido. Alex. Tira. Com licença válida e não tem passagem pela polícia. Agora vamos checar o passageiro. Cara morda. Caramba. Morda. Licença válida e não tem passagem pela polícia. Beleza, não sei porque ele fez aquilo lá, mas... Não é beleza. Teste que foi em choque, foi o nosso. Tô precisando abordando, galera. Estou tirando foto. Eu acho que eu vou ter que instalar de novo as viaturas, cara. Viatura, carro, porque é bobo. Nós temos um voo 211. Nós temos um voo 211. Route 68. Lá, voltando. As vias em direção. O que é isso? 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 Ele foi embora, galera Espera aí, ele vai usar aqui Beleza Olha o louco aí, agora com a plaquinha Esse jogo tá meio doido, velho Opa Impossível roubo a veículo Nossa, lá longe Isso que é o pior O que é isso? 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 Relax 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 Boa noite O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tá pra dar uma variada A gente tá pra dar uma variada É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Só pegar a escadona e deslocar A gente tá pra agora O que é isso? Ai, o cara O cara O cara O cara É assim mesmo O que é isso? É verdade... Puxa no céu, amigo! Esta é a única língua que você entende! no chão velho. Eita, cabeçada da bexiga. Será que tem celular? Vamos chamar aqui o serviço aqui de... Ih, não tem serviço de emergência. Não tem. A gente ia chamar o ambulante aqui, né? O menino ficou... Ficou mal.